A Agro está de volta ao Altice Fórum Braga. Dos sabores dos restaurantes de carnes dopto e fumeiro, aos concursos pecuários, picadeiros, show cookings, conferências e utilidades domésticas para ver e comprar. De 21 a 24 de março, Visita Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e no Altice Fórum Braga. São muitas as coisas que pode ver aqui na Agro. Pode degustar produtos autóctones, pode ver grande maquinaria, tanta coisa boa para usufruir. Será sem dúvida, ou serão sem dúvida, dias bem passados em Braga de Visita Agro 2024. São muitas as instituições que estão presentes na Agro, muitas empresas e também muitos municípios, como é o caso do município de Amares, que está também presente nesta edição da Agro e julgo que deve estar por aqui em todas as edições. Comigo tem o vereador do turismo da Câmara Municipal de Amares, Delfim Rodrigues, a quem eu agradeço desde já o estar aqui connosco nesta emissão em direto da Rádio Anteiraminho, a partir da Agro, no Altice Fórum Braga. Sr. Vereador, muito boa tarde. Antes de mais, deixe-me perguntar-lhe da importância de ter o município de Amares presente numa feira internacional como esta. Ora, boa tarde a todos os ouvintes. Agradecer a Rádio Anteiraminho por esta oportunidade e desejar muitas felicidades para o futuro. Sim, é muito importante para o município de Amares, já é uma tradição a nossa presença aqui nesta grandiosa feira, que já se realiza em Deuro a Criança, quando vimos aqui fazer excursões na escola primária, estávamos sempre à espera que chegasse a Agro. E o município de Amares já tem um local já histórico, é a tradição estar aqui, onde nós apresentámos os nossos produtos locais, a laranja, os derivados da laranja, os nossos vinhos, através de muita literatura que temos no stand, o nosso artesanato, os doces à base de laranja, portanto, e todo o turismo, o enoturismo, o turismo local, o turismo da região. Portanto, é muito importante para o nosso Conselho estar presente na Agro. Marcámos a nossa presença, não podíamos deixar de estar. E aproveito já para agradecer às pessoas que se disponibilizaram em estar presentes, aos nossos expositores, aos artesãos, aos produtores, porque, claro, sem eles não podíamos estar aqui representados. Obviamente, esta não será a primeira presença do Conselho de Amares na Agro. O que eu pergunto é, depois de tantas presenças na Agro, qual é o feedback que os produtores da região do Conselho de Amares depois dão da sua passagem pela Agro? O feedback é muito positivo, não só para aqueles que passam aqui, os amarenses que vêm visitar e sentem satisfeitos por ver que o Conselho deles, portanto, além de muitos conselhos que estão aqui presentes, municípios, também está o Conselho de Amares, ficam contentes, mas também para os nossos imigrantes saber que o Conselho de Amares também está na Agro, para as pessoas que seguem as redes sociais, a nossa página de Facebook, saber que temos aqui o Conselho de Amares representado. Portanto, só por isso já é um ponto muito forte. Portanto, e depois também divulgar o que melhor temos na Amares. Outras coisas haveriam também para divulgar, mas é um espaço pequeno, são poucos dias, não dá para tudo. Este ano está este tipo de produto, para o ano estará o novo produto, que é já um historial muito grande a nossa presença na feira. Olhando para os produtos que este ano trazem para dar a conhecer e para lembrar os visitantes que eles existem no Conselho de Amares, quais são aqueles que destacaria mais? O símbolo da Amares, neste momento, antes era a laranja, mas a laranja agora já foi ultrapassada, foi a laranja. Neste momento é o vinho. Nós olhávamos para a Amares e lembrávamos imediatamente da laranja. Mas neste momento o vinho verde da Mar já ultrapassou a laranja. Ultrapassou a laranja e temos até talvez a produção de kiwi, que também já ultrapassou a laranja, de certeza absoluta que ultrapassou. Portanto, temos produtos, frutos vermelhos, há muitos produtos, e depois o turismo, o enoturismo, tudo que está ligado também ao vinho, também já ultrapassou a laranja. Portanto, a laranja é um símbolo, faz parte do nosso brasão, temos que preservar, é realmente a laranja deliciosa, mas é um tipo de produção que não dá para fazer um tipo de agricultura muito extensiva, porque depende muito do clima, a laranja da Amares. Portanto, e daí a laranja da Amares é uma laranja em pouca quantidade. O enoturismo tem sido das apostas mais fortes dos últimos anos do município de Amares. Já tem havido o reconhecimento internacional, por exemplo, de toda essa aposta? Sim, recentemente houve uma quinta de Amares que ganhou um prémio no Japão, e frequentemente são premiados. Aproveito de dar os parabéns a todos os proprietários das quintas, que a Amares é um concelho muito pequeno, mas realmente temos mais de meia dúzia, sete ou oito quintas, que têm sabido explorar a qualidade do vinho e associar ao vinho também o alojamento local e uma série de valências que dinamizam o turismo amarense. Estamos a falar de vinho. Falando do público que gosta de vinho, é uma moda ou é já algo que já é intrínseco às pessoas, o apreciador de vinho? Hoje, quando eu era criança... Porque sempre bebemos vinho. Sim, mas o vinho era talvez uma vida... Hoje é uma arte. Exatamente, antigamente o vinho só era uma vida para as pessoas mais idosas, hoje não. Hoje já vamos a um bar muito bem frequentado, onde há muita juventude, principalmente estrangeiros, seja aqui, seja no estrangeiro, já há muita gente que já não pede só uma cerveja, pedem uma boa taça de vinho. É uma arte saber apreciar o vinho. E realmente o nosso vinho, o Loureiro da Amares principalmente, é um vinho da excelência. Uma coisa que antes havia, já que lembra os seus dias de meninice, que havia muito antes, eram as tabernas. As tabernas que tinham o vinho do agricultor. Esse vinho desapareceu por completo? Não, ainda temos alguns agricultores, só que agora esse vinho já não vai muito para as tabernas. Também porque não existem as tabernas, mas é muito procurado já por restaurantes de gourmet. É um vinho, podemos chamar o vinho biológico, que é um vinho que se dizia antigamente que é um vinho que tem que ser comido, não tem que ser bebido, tem que ser saboreado. Ainda existe muito bom vinho em pequenas culturas da vinha, que é o vinho da excelência. Ainda se lembra desses momentos da agro quando era criança? Muito. Eu vinha aqui, eu antes dizia, na inauguração, eu estava sempre à espera que viesse aqui a minha escola primária, fazia sempre a excursão, e nós vinhamos com aquele imaginário de pedir calendários e autocolantes. Era uma coisa que se dizia que se vinha para buscar uma caneta e realmente ontem entraram por aqui muitas crianças e espero que eles um dia daqui a 40 ou 50 anos, como eu, passado 50 anos, lembrei-me dessa situação e que a agro tenha muitos anos de vida. Daqui a 50 anos. E tiveram aqui crianças do Conselho de Amaros, das escolas do Conselho de Amaros? Não tenho certeza. Verão muitas que se... Isto para lhe perguntar o quê? Porque será importante também passar esta mensagem sobre este setor primário para estas gerações? Era importante. Porque são as gerações do digital. Era muito importante para as escolas, eu apesar de ter crescido no meio rural, gostava muito de vir aqui e ver os animais, ver os tratores, é outra dimensão aqui, vê-se de tudo. E era importante que todas as escolas, hoje, eu sei que hoje os programas das escolas curriculares, os professores estão muito mais ocupados, mas era muito importante que todas as câmaras, mesmo esses colegas mais rurais, trouxessem aqui os meninos das escolas, porque aqui eles veem coisas que nunca vão ver enquanto crianças na terra onde estão. Delfim Rodrigues, só para terminar, mas para não tomar muito mais do seu tempo, estão muitas pessoas a ouvir-nos. O que é que lhes diria para os convidar a visitar o Conselho de Amaros? Posso dizer, enquanto pai, se eu tivesse filhos pequenos, principalmente, tragam aqui os vossos filhos. Vocês podem não se importar em nada com o que está aqui, com as alfaias, com os animais, podem conhecer, mas certeza que os vossos filhos vão aqui encontrar muito encanto, muito do seu imaginário, e será um dia muito bem passado para eles. Tragam, apostem na Agro, número 56. Muito obrigado, Delfim Rodrigues, vereador do turismo do município de Amaros, também nosso convidado aqui na Agro, uma vez que o município também está aqui presente para mostrar a sua rota do enoturismo do Loureiro. Até domingo, o stand do município de Amaros pode ser visitado, precisamente, nesta Agro. E nós cá estaremos também para dar-lhe a conhecer outras novidades da edição 56 da Agro 2024. A Agro está de volta ao Altice Fórum Braga. Dos sabores dos restaurantes de carnes dopto e fumeiro, aos concursos dos pecuários, picadeiros, show-cookings, conferências e utilidades domésticas para ver e comprar. De 21 a 24 de março, visita a Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket. E no Altice Fórum Braga.